Vou mostrar pra você hoje, pessoal, como conectar o seu celular e espelhar no seu projetor. Geralmente esses projetores novos hoje, que estão no mercado, com preços mais em conta, principalmente vindo da China, são praticamente todos parecidos, o sistema é o mesmo. Então você tem a possibilidade aí de conectar tanto no Android como no iOS. Vou mostrar pra você nas duas opções. Aqui o controlezinho dele, ele tá posicionado aqui atrás. Você pode ver que ele tem uma imagem bem bacana. Então aqui através do controle, você vai selecionar a opção Miracast, no caso do Android. E se for iPhone, iOS, essa opção AirPlay. Mas antes de você conectar, primeiramente você precisa acessar aí as configurações de Wi-Fi e conectar na mesma rede do celular, pessoal, pra que você consiga emparelhar e utilizar o seu smartphone espelhado no projetor. Ou você precisa estar conectado na mesma rede do Wi-Fi. Em seguida, selecione a versão Miracast, no caso de Android, ou AirPlay, no caso de iOS. Vamos aqui no Android primeiro, aqui no celular. Geralmente você tem essa opção aqui na barra já de ferramentas, aqui na parte superior, principalmente os celulares Xiaomi. Não sei se está disponível em todos os celulares, mas você vai pesquisar, você pode precisar das configurações também. Por essa opção aqui, ó, de transmitir. Se você não encontrar aqui, pesquisa nas configurações aí do seu celular, por transmitir. E aqui está da mesma forma. Porém, no meu caso aqui já tem o atalho diretamente aqui na barra de ferramentas. Se eu marcar aqui transmitir, ele já vai procurar algum aparelho na mesma rede. Como você pode ver, já encontrou aqui, ó, o Ketim 9893, que é o mesmo que se encontra ali, ó. Então é só clicar para emparelhar e ele já vai estar espelhando lá na tela, pessoal. O interessante é que não fica com áudio atrasado ou vídeo atrasado, não. Funciona perfeitamente, pessoal. Ó, posso colocar aqui algo para reproduzir. Olha só, pessoal. A áudio também perfeitamente. Então é dessa forma que você consegue emparelhar, no caso do Android. Para encerrar a conexão, basta você tocar nesse ícone aqui acima, nesse ícone azul. E aqui em parar transmissão. Ok, no caso de iOS, iPhone, você vai retornar e vai selecionar a opção AirPlay. E aqui no seu iPhone, no sistema iOS, você vai, na barra de ferramentas também, localizar essa função aqui, ó, de espelhamento, que é o AirPlay, e selecionar o dispositivo aqui disponível na rede, pessoal. Você vai tocar aqui, ó, e ele já vai fazer o pareamento também da mesma forma, pessoal. Então você consegue aí assistir filmes, emparelhar aí, assistir YouTube e qualquer outro aplicativo na sua tela aí do projetor, pessoal. Então, para encerrar, no caso do iPhone, você vai subir novamente aqui, tocar na mesma função e clicar em parar espelhamento e volta lá para a versão do sistema do projetor.